Bem, espero que esta caneta já funcione. Como eu estava a dizer, quando x é igual a menos 0,001, estamos a aproximar-nos cada vez mais de 0 do lado negativo, f de x será igual a menos 1.000. Podem fazer a conta por vocês mesmos. Como vem, quando x tende para 0 do lado negativo, vamos tendo números negativos cada vez maiores. Bem, quer dizer, acho que podemos dizer que são números negativos cada vez mais pequenos. Se for menos 0,0001, f de x será igual a menos 10.000. Depois, menos 100.000, depois menos 1.000. Podem imaginar o que acontece quando a aproximação se faz pelo outro lado. Quando x é igual a 0,001, f de x é mais 100. Quando x é 0,001, f de x é igual a mais 1.000. Como vem, quando x tende para 0 do lado negativo, obtemos valores negativos cada vez maiores. Ou talvez devêssemos dizer, cada vez mais pequenos. Quando tende para 0 do lado positivo, obtemos valores positivos cada vez maiores. Vou representar isto num gráfico, para ficarem com uma noção de como fica. Vou tentar fazer aqui um bom gráfico, para percebermos qual é a situação no modo geral. Vou... Este é o eixo dos x's, este é o eixo dos y's. Vou mudar de cor. Quando x é um número negativo, à medida que x fica mesmo muito negativo, como que perto de menos infinito, o valor aproxima-se de 0, mas continuará a ser um número negativo. Depois, como vimos, quando x tende para 0, traçamos a assíntota, e os valores ficam cada vez mais próximos de menos infinito. Do mesmo modo, no caso dos números positivos, se nos afastarmos muito para a direita, f de x aproximar-se a de 0, mas continuará a ser um número positivo. À medida que nos aproximamos de 0, dispara por ali acima, e vai até mais infinito. x nunca pode ser igual a 0. Neste exemplo, quando x tende para... Vou dar-vos uma notação diferente, que provavelmente estão de ver numa outra apresentação. O mais certo é fazer uma apresentação só acerca disto. O limite quando x tende para 0 do lado positivo, é esta notação aqui, de 1 sobre x. Isto representa a aproximação de x de 0, vindo do lado positivo da direita. Isto é igual a mais infinito. Mais infinito. E o limite quando x... Esta caneta... O limite quando x tende para 0 do lado negativo, de 1 sobre x, esta notação diz, o limite quando x tende para 0 do lado negativo, quando x tende para 0 deste lado, daqui, o que acontece é igual a menos infinito. Visto que vou tender para valores diferentes quando a aproximação é feita de um lado ou do outro, este limite não existe. Podemos dizer que do lado positivo temos mais infinito, e que do lado negativo temos menos infinito. Mas f de x tem de tender para o mesmo valor, para que este limite possa estar definido. Passemos a outro exemplo. Este vai ser interessante. Vamos lá. Mantendo presente este último problema que acabámos de resolver. Qual é o limite quando x tende para 0 de 1 sobre x ao quadrado? Nesta situação, vou desenhar o gráfico. Aqui está o eixo dos x's. Este é o eixo dos y's. Aqui, independentemente do valor de x, o valor de f de x será sempre positivo, porque estamos a elevá-lo ao quadrado. Se pusermos menos... Vou fazer o seguinte. Vai ser intuitivo, acho eu. Mais uma vez, não podemos pôr x igual a 0. Ficaria 1 sobre 0, que não está definido. Mas imaginemos, em geral, 1 sobre x ao quadrado. Quanto é 1 sobre x ao quadrado? Quando x é 0,1, 0,1 ao quadrado é 0,01. 1 sobre x fica igual a 100. Do mesmo modo, se for menos 0,1, menos 0,1 ao quadrado, também é 0,01. Portanto, 1 sobre este valor também é 100. Independentemente de termos um número negativo ou positivo aqui, vamos obter sempre um número positivo. Do mesmo modo, se disser que x é igual a mais 0,01, a função terá o valor de 10,000. Se x for menos 0,01, a função terá também o valor de 10,000, porque é elevado ao quadrado. Se quiséssemos fazer este gráfico, se tiverem uma calculadora gráfica devem experimentar, ficaria qualquer coisa deste género. Do lado negativo, aproxima-se de mais infinito. Podemos ver que, quanto mais nos aproximamos de 0 pelo lado negativo, mais os valores da função se aproximam de mais infinito. E do lado positivo? Na verdade, deviam ser simétricos, e não os desenhei exatamente dessa forma. Também se aproxima de mais infinito. Este é um caso em que o limite... Esta cor não é suficientemente clara, nem sei se se consegue ver. O limite quando x tende para 0 menos, pelo lado negativo, de 1 sobre x ao quadrado, é igual a mais infinito. O limite quando x tende para 0 mais, do lado positivo, de 1 sobre x ao quadrado, também é igual a mais infinito. Quando vem da esquerda, converte para mais infinito. Segue para infinito à medida que se aproxima de 0. E quando vem da direita, também converte para mais infinito. Então o limite, de um modo geral, é igual a mais infinito. Foi isto que me entusiasmou quando comecei a aprender sobre limites. Pela primeira vez, infinito era uma resposta certa a um problema. Isto, a um nível metafísico, entusiasmou-me. Bem, vou resolver mais alguns problemas na próxima apresentação, porque nunca são demais. Daqui a umas apresentações, dar-vos-ei a definição formal e matematicamente rigorosa de limite. e a uma vez, a vez, que é um nível metafísico, e uma vez, quando começam a virar a vez, a parte do mundo. a parte do mundo, o mundo,